Nádia escoge a sua família ou a sua raça quando nasce. 4 horas 32 minutos pelo horário de Brasília, 24 de outubro de 2010. 2019. 24 de outubro de 2019. 4 e 32 virando 4 e 33. Esta é a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Sou Marcelo Schmidt, seu tarólogo e amigo de sempre. Este é o nosso Momento Mágico com o programa Anjos e Arcanos. A minha direita aqui na bancada da Mundial. Ela, sensitiva, angelóloga, médium, vidente, mestre em tarô, mestre em cartas ciganas, a Ângela. E ali à nossa frente, na técnica e nos telefones, o Donizete Mariano, o homem do ano aqui. Família Vibe, Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vem pra Vibe, coração. Vem, coração. Porque 2010 falou ali o João Anjo do Dia e tal. Opa, 2010. Ângela, boa tarde. 24 de outubro de 2019. Tem cartas ciganas, tem orientação, tem espiritualidade, tem energia, tem alto astral. Vibe Mundial, Anjos e Arcanos. Ângela, quem é o anjo regente deste 24 de outubro? O ano? Ah, estamos em 2019. Está terminando. Olá, uma ótima tarde para todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 24 de outubro, é Gênio da Humanidade. O que isso quer dizer? Que você pode escolher o seu próprio anjo. É isso mesmo. Mas, quando temos alguma urgência para algum assunto emergente, vamos dizer assim, você pode ancorar o Arcanjo Miguel, que é o arcanjo de todas as causas e também atua contra todos os males. É importante falar isso, tá? Por que eu estou falando do Arcanjo Miguel? Porque, quando nós temos gênio da humanidade, significa que a pessoa tem o direito de escolher, né? Mas, e aí? A pessoa vai pensar, poxa, e aí? O que eu faço agora? Quem que eu vou escolher? Por o Arcanjo Miguel ser o maior da falange dos arcanjos, ele vai direcionar o anjo certo para a sua causa. Então, suponhamos aí que você esteja atravessando um problema de saúde física, um problema afetivo, um problema financeiro, enfim, problemas todos nós temos. E aí, logicamente, você vai acionar a força do Arcanjo Miguel e ele vai direcionar o anjo correto para aquela determinada situação que você vem atravessando. O salmo dele é o 91, a cor da vela é azul clara, ok? Então, essa é a minha dica de hoje aí para os nascidos, dia 24 de outubro. Anjos e Arcanos, Vibe Mundial, telefones do ouvinte Vibe, 3171-0221, 3171-0221, 3262-4490, lembrando que você tem que ligar para cá, para os telefones do ouvinte Vibe, para participar do programa. Essa interatividade, ela é muito importante, essa comunicação, ela traz mais precisão na resposta e na orientação. É importante ouvir a sua pergunta, é importante interagir com você. Então, liga para cá, tem que ligar, telefones do ouvinte Vibe, 3171-0221, 3262-4490. A nossa página no Facebook está transmitindo este programa e este programa está sendo transmitido para as mídias sociais da Rádio Vibe Mundial, no Facebook Rádio Vibe Mundial, na nossa página do Facebook Anjos e Arcanos. Por quê? Porque os anjos são os mensageiros alados e os arcanos, você sabe, as cartas ciganas, o tarô. Vamos que vamos, coração. Ô, coração, excelente quinta-feira, dia de higiene da humanidade, a Ângela já explicou. Vamos dar atendimento, Dona Izete Mariano, Ângela, alô, boa tarde. Alô. Quem é? É André de Itapevi. André de Itapevi, pode perguntar, querida, seja bem-vinda. Obrigada. É, gostaria de saber que eu fiz a entrevista, já fiz um teste, aí só estou aguardando para levar os documentos. Você, chamada? Ângela, ela fez o teste, fez a entrevista, quais são as chances profissionais da nossa André de Itapevi? Vai, Ângela. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Ângela, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual caminho você escolhe, direita, esquerda ou meio do leque? Meio. Meio do leque. Vamos ver, então, o que te reserva aí para essas próximas semanas e até para os próximos meses. Olha, André, espiritualmente você está muito bem em proteção de Oxóssi, tá? Então, muita iluminação, muita força espiritual no momento te acompanhando. Cuidado com a ansiedade nesse plano mental, tá? Apesar que é até compreensível essa sua ansiedade por conta desse aguardo, dessa resposta. E a resposta final é sim. A carta 1, né, do Baralho Cigano, ela indica o início, o começo de uma nova situação para você. Você retomando a sua vida profissional, segurando as rédeas da vida, tá? Então, eu não tenho dúvidas de que você será chamada, tá? Desde já, você pode fazer o Salmo 118, que é um Salmo voltado aí para a questão profissional. Ok, meu amor? 118. 118, exatamente. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Obrigada pela participação. Salmo 118 para a André de Itapevi. 4h38, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Eloísa Santana. Eloísa de onde? Santana. Santana, Zona Norte, querida Elo, seja bem-vinda a esta alegria, a esta emoção, Elo. Estou muito feliz de falar com vocês. Já fico ouvindo o programa e nunca consegui, hoje eu consegui. Tá assistindo também ou só tá na audiência aí pelo rádio? Eu estou no rádio. Só pelo rádio. Elo, pergunte para as cartas ciganas, nenê, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria saber mais do meu lado profissional. Eu sou professora de duas escolas do estado, certo? E aí está surgindo uma oportunidade de eu abrir uma sociedade com uma amiga minha. Mas que vai ser mais para o meu filho, eu vou estar trabalhando dois dias da semana e o resto é ele que vai estar trabalhando ali. Tem chance disso dar certo. Eu continuo na escola. Continua, Ângela? A Eloísa de Santana continua na escola? Dará certo? Vida profissional também da Eloísa de Santana? Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Boa tarde, Ângela. Muito feliz de falar com você. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito pelo seu carinho, pela sua audiência, viu? Bom, pelo que eu entendi, Elo, você está num processo aí de abrir um negócio, é isso? Com uma parceria, com uma sociedade? Isso, com uma conhecida minha, mas parece meio irmã, sabe? A gente tem bastante afinidade. Certo. Aí vai, não vai, sempre acaba. Como eu trabalho em duas escolas, uma que é o dia inteiro e a outra é três dias da noite, né? Aham. Aí eu estaria nos outros dois dias, trabalhando com esse negócio que é meio de alimentação, entendeu? E deixaria o meu filho, que está acabando a faculdade, pelo menos para ele ter, já começar a andar. Uma atividade, claro. Vamos ver isso. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Esquerda, coração. Vamos ver, então. Três cartas. A primeira é para a questão de ordem espiritual. Elo, na questão de ordem espiritual, as cartas pedem um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, tá? Buscar aí agora, nesse momento, um suporte espiritual vai ser de grande avalia antes de fazer qualquer coisa, tá? Em questão a essa parceria, essa sociedade, sim, está sendo muito favorável. Então, sim, é algo que você deve apostar, é algo que você deve investir, porque irá trazer boa estrutura, boa estabilidade, principalmente para o seu filho. Ou seja, eu entendo que é para a família, né? Mas eu vejo ele aí sendo o maior beneficiado dentro dessa situação, ok? Então, sim, pode fazer esse negócio, tá? Ou seja, essa parceria, essa sociedade. A única coisa que realmente as cartas te alertam é para você cuidar um pouquinho do seu plano espiritual, tá, Elo? Por quê? Você está muito suscetível, muito aberta, e você acaba pegando muita carga. Então, essa é a dica principal das cartas ciganas. Referente ao negócio, já deu certo, tá bom, meu amor? Muito obrigada. E como é o fato para fechar essa parte do corpo? Então, aí seria importante você me ligar no meu consultório, ou via WhatsApp, para a gente conversar a respeito disso. Tá certo. Tem algum salmo para mim? Tem, olha, o 118, que é para a área profissional, e o 33, que é para a questão espiritual, para te dar um fortalecimento nessa fase da sua vida. Tá bom, então. Tá bom, Elo? Um beijo no seu coração, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Muito feliz, felicidade para vocês, um beijo no coração. Obrigado. Felicidade a nossa receber seu carinho, sua audiência. A nossa página no Facebook, você pode fazer parte dessa família facebookiana muito querida, Anjos e Arcanos, porque o nosso projeto é esse. Os anjos são os mensageiros de Deus para os homens, dos homens para as divindades. E os Arcanos são, assim, designadas as cartas do Tarot, e no caso aqui hoje, também o Baralho Cigano. Por isso, Anjos e Arcanos. Entendeu, coração? Telefones do ouvinte Vibe Mundial. 31710221. Liga para cá, participa, pergunta. Pergunta 3171022132624490. Pergunte às cartas ciganas. Quinta-feira, 24 de outubro. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? É Kátia. De onde? Eu sou de Jundiaí. Pode perguntar nas cartas ciganas, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero saber se eu vou ter algum retorno com o meu ex-marido. Vida sentimental da Kátia Ângela, você vê, sente e vira as cartas para ela e orienta. A Kátia tem reconciliação amorosa? Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Boa tarde, tudo. Vamos ver isso. Você quer falar o nome dele ou prefere manter no anonimato? Reverso. Ok. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque, Kátia? Meio. Meio do leque. Vamos ver aí o futuro desta relação. Olha, espiritualmente vocês estão fortes, isso é importante ressaltar. O que aconteceu aí, Kátia, foi uma crise, uma crise conjugal, um desgaste e até um pouquinho de maturidade, eu também diria. Mas as cartas indicam que sim. E quais cartas que te responde? Aliança e os pássaros, que indicam o quê? Um futuro juntos, firme e forte, seguindo com os vossos projetos, com as vossas ideias e planos em comum. Então, existe muita afinidade, existem muitas coisas aí que mantêm vocês juntos e unidos. Mesmo passando por essa fase que vocês estão agora, de afastamento, de um distanciamento, o futuro é bom, tá? Não vou te dizer que isso acontece já de imediato, não, viu, Kátia? É importante ressaltar isso. Por quê? Vocês terão que fazer alguns ajustes dentro desse relacionamento, tá? E só à medida que esses ajustes forem feitos, é que aí sim, tanto você como ele, estarão prontos para essa reconciliação, tá? Então, tem volta, mas ainda demora um pouquinho. Você vai fazer o Salmo 97, todos os dias, para você e para o seu esposo, ok? Tá bom, então. Um beijo, meu amor. Obrigada pela sua participação. Tudo de bom. A Ângela atende de segunda a sábado, com hora marcada, as consultas podem ser presenciais ou por telefone, do conforto do seu lar ou empresa. Você pode fazer o pagamento via depósito ou transferência bancária e aí terá agendada a sua consulta com a Ângela. Para saber mais valores, formas de pagamento e agendar o seu horário, seja presencial, seja por telefone, ligue para a central de informações e marcações, Anjos, e Arcanos. Telefone 3868-3302, 3868-3302, 3868-3302. Ajuda espiritual, respostas, orientações, 3868-3302. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. É o Paulo do Campo Limpo. Paulo? Do Campo Limpo. Paulo, Campo Limpo, seja bem-vindo. Então, Marcelo, é assim, eu fiz alguns cadastros em algumas cooperativas e, por exemplo, hoje mesmo eu liguei de manhã, né? A cooperativa ficou de me passar serviço, agora liguei a hoje à tarde para confirmar, ela desistiu, falou que não. E já tem uns dois anos, já que isso está acontecendo, queria saber se tem algum bloqueio, alguma coisa. E também falaram para mim que eu sou médio, eu tenho que trabalhar mediunidade, alguma coisa assim, eu comecei a fazer um tratamento, né? Terminei, agora tenho outro processo. Não sei se é isso. Ângela, as coisas para o Paulo do Campo Limpo vão caminhar na vida profissional. Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ângela, tudo ótimo, você está bem? Seja bem-vindo, bem, graças a Deus. Vamos lá, qual caminho você escolhe, direita, esquerda ou meio do leque? Direita. Vamos ver, então, o que está sendo reservado aí para o Paulo dentro dos próximos meses. Está bem espiritualmente, né? Ele está bem espiritualmente, mas o que acontece, Paulo? Paulo, o fato de você ter, sim, um grau de mediunidade... Eu estou aprendendo, pela cartinha eu sei que é boa. Exatamente. O fato de você ter um grau de mediunidade, seria importante você trabalhar, lapidar e desenvolver isso da melhor forma possível, ok, Paulo? Para que você não fique prejudicado lá na frente. Então, que seja ministrar passes, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido para que você consiga se conectar aí com a espiritualidade. Em questão ao campo profissional, ainda as coisas demoram um pouquinho, viu, meu amigo? A resposta que sai para você é que a médio ou longo prazo terá uma resposta positiva. Ou seja, então, sim, você vai conseguir, vai retomar a sua vida profissional, mas não é dentro desse ano, tá? Então, temos dois meses aí para o fim do ano, mas para o ano que vem mesmo, ok? Você vai fazer o Salmo 118 e o 28 todos os dias, tá certo, Paulo? Dessa maneira, vamos agilizar essa sua questão. Vamos torcer aí para que as coisas saiam contento. Mas é o que as cartas me mostram, que é só para o ano que vem mesmo, tá bom? Ok, ok. Um beijo para você. Obrigada pela participação. Este foi o Paulo do Campo Limpo, 4h49, 26 graus na Mais Paulista das Avenidas com a Rua Augusta. Quinta-feira, 24 de outubro de 2019, Anjos e Arcanos no ar. Pela rádio que toca a sua vida, esta é a rádio Vibe Mundial. Anjos e Arcanos no Facebook, curta, siga, assista, compartilhe. Também estamos no Instagram, Anjos e Arcanos. Que os Anjos te abençoe, Arcanos te orientem aqui hoje com a Super Ângela Cartas Ciganas Mediunidade Alto Astral. Rádio Vibe Mundial. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? É Viviane. Viviane, de onde? Eu falo da Zona Leste, Jardim Santa Terezinha. Santa Terezinha, pergunte as cartas ciganas, Viviane. Então, quero saber sobre o meu relacionamento, que se está, se os caminhos estão abertos. Não sei se sou eu, se estou muito ansiosa, quero aprestar muitas coisas, mas se os caminhos estão abertos para que realmente a gente venha se oficializar, construir uma vida junto entre eu e essa pessoa, ter um relacionamento com ele. Eu quero saber como está o nosso futuro. Vida sentimental da Viviane, Angela. Ela vai para frente, tem casamento, pedido de casamento, civil, casamento no civil. O que que rola aí? Angela, ajuda a Vivi. Porque está na hora já. Boa tarde, Viviane. Tudo bem? Boa tarde, Angela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Ah, eu vou sempre ainda não acreditar no amor, na esquerda, no coração, né? Vamos lá, claro. Vamos lá. O futuro, então, da Viviane, você quer falar o nome do seu parceiro ou prefere manter no anonimato? Não, Daniel. Daniel. Olha, os caminhos, sim, estão abertos, tá? Inclusive, a carta que sai para o plano espiritual é a carta 22, que representa essa abertura no plano da espiritualidade. E, principalmente, Viviane, que é uma coisa muito interessante, que vocês dois estão tendo a grande chance, a grande oportunidade de se reencontrarem, tá? Então, é, amiga, é um amor aí de almas, tá? Mas nem tudo na vida são flores. Então, o que acontece? Você terá que ter muita paciência dentro desse relacionamento, porque o Daniel, ele quer, ele te ama, ele gosta muito de você, porém, o fato de assumir agora alguma coisa, isso traz muito medo para ele, entende, minha querida? Então, a longo prazo, sim, vocês irão oficializar essa relação, morar juntos, tudo bonitinho. Mas agora, no momento, o que as cartas te aconselham é trabalhar essa questão da sua ansiedade, da sua, até um pouco da sua insegurança, confiar no Daniel, porque realmente o amor dele por você é muito sincero, é muito verdadeiro, ok? Mas as coisas ainda vão estar acontecendo devagar, tá certo? Isso é longo prazo, Angela? Mais ou menos na média de quanto tempo? Então, eu diria para mais de um ano, para vocês oficializarem. Eita! É, exatamente, amiga. Então, por isso que as cartas, assim, mas o que é importante disso tudo, Viviane? É vocês viverem em paz, em harmonia, porque não adianta, de repente, vocês dois estarem morando juntos, mas acabar o romantismo, acabar o amor, o carinho, a ternura. Então, é isso que você precisa valorizar. Esses momentos que vocês estão vivendo juntos, a importância desses pequenos detalhes dentro de um relacionamento, tá? Então, atente-se para isso, amiga. Viva o hoje e o agora. Você vai ter, sim, essa grande oportunidade, como as cartas me mostrou aqui, de vocês viverem isso de uma forma plena, mas é também no tempo de Deus, tá bom? Ok. Ó, vai fazer o Salmo 21, tá? Que é um Salmo fortíssimo aí para a questão afetiva. Ok. Um beijo, minha amiga. Beijo, obrigada. Fica com Deus, tudo de bom para você. Ângela, quem quer marcar consulta com você, liga para onde? 3868-3302. Repita. 3868-3302. Anjos e Arcanos, Rádio Vibe Mundial, atendendo você agora. Telefones do ouvinte Vibe, 3171-021-3171-021-3262-4490, 3262-4490. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo a esta alegria, a esta emoção. Está nos ouvindo ou também nos assistindo? Ouvindo. Legal. Seu nome e seu bairro? É Vivian e eu sou da Vila Galvão de Guarulhos. Vila Galvão, Guarulhos, querida Guarulhos, querida Vivian. Pergunte as cartas ciganas, nenê. Eu queria saber sobre a minha vida amorosa, porque eu reencontrei uma pessoa do passado, só que não ficamos juntos, né? Então já acabou. Foi uma coisa muito rápida. Daí eu queria saber se tem uma pessoa nova, porque eu fiquei chateada, achei que ele tinha voltado para ficar. Tem renovação na vida sentimental da Vivian, Ângela? Ajuda ela aí, ela quer o novo. Será que vem? Vamos ver. Boa tarde, Vivian. Tudo bem? Boa tarde, Ângela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Direita. Vamos ver então o futuro afetivo da Vivian. Espiritualmente você está bem, proteção de emanjar, viu? Então sempre que você precisar de alguma coisa, recorra a ela aí, que com certeza ela vai estar te amparando e te protegendo. Em questão ao futuro afetivo, é bom, tá, Vivian? Mas o que acontece? Por enquanto, virá paqueras, relacionamentos curtos e até um pouco passageiro, eu diria. Mas dentro desse período, que é de seis meses, né? Que é a minha previsão aqui, ela indica o quê? Que dentro desse período, aí sim, você vai encontrar alguém que vem para ficar. Então sim, o novo chega, vem e vem em um propósito muito bom, muito positivo, tá? Mas atenção aí, porque dentro desse período ainda virão algumas paqueras, algumas coisas passageiras, tá bom? Ai, adorei. Estou muito contente. Gente, eu queria falar para o Marcelo que eu amo quando ele toca Luiz Miguel. Ah, sim, sim. Amamos, todos nós. É isso aí. Obrigada, viu, Vivian? Eu te agradeço, um beijo para todos. Um beijo, meu amor. Obrigado, Vivian, obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente vai tocar música amanhã, que é amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de música. Amanhã é dia de música, se Deus quiser, e os anjos assim o permitirem. 4h56, quem quer agendar a consulta com a Ângela, liga para o 3868-3302. Central de Informações e Marcações da Casa Anjos e Arcanos, 3868-3302. Consultas, cursos de tarô, rituais, 3868-3302. Eu vou estar ministrando a palestra aos 22 arcanos maiores do tarô, associado com 22 grandes sucessos, 22 grandes sucessos da MPB. É, eu levei essa palestra ao nosso amado Portugal, fiz Lisboa e fiz Braga, nas duas feiras, para falar de 22 arcanos do tarô e 22 fados tradicionais. Agora, chegou a vez do nosso amado Brasil, e aí vamos fazer, portanto, a apresentação dos 22 arcanos maiores do tarô, e associado a cada música. É, é você aprendendo o tarô por música. É isso mesmo. Feira, Místic Fair, dia 1º de novembro, às 6 da tarde, no Auditório 4, palestra tarô e música com Marcelo Schmidt, da Anjos e Arcanos. Deixa eu ir para o intervalo comercial, voltamos já já. 3868-3302. Até já, coração. Você está ouvindo o programa Anjos e Arcanos, com a sensitiva e angelóloga Ângela, e com o seu amigo e tarólogo Marcelo Schmidt. É isso aí, 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília, 24 de outubro, outubro de 2019, excelente quinta-feira para você que segue com a gente. Esta é a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Sou Marcelo Schmidt, seu tarólogo e amigo de sempre. Ao meu lado, aqui à direita, na central da bancada mundial, Vibe Mundial, a Super Ângela, médium-vidente, taromante, cartomante, que realiza os rituais, é responsável por toda a ritualística da Casa Anjos e Arcanos, e também pelas consultas presenciais ou por telefone do conforto do seu lar ou empresa, você pode realizar a sua consulta com a Ângela e obter respostas, orientações, ajuda espiritual se necessário e quando necessária, e também, claro, todo o acompanhamento para você vibrar as melhores energias, a Vibe Positiva, a Vibe Mundial. Anjos e Arcanos aqui, 3868-3302, para você agendar a sua consulta com a Ângela, 3868-3302. Telefones do Ouvinte Vibe, 31710221, tem que ligar para participar, viu? 31710221, 3262-4490, 3262-4490. Lembrando aí que eu vou estar dia 1º de novembro, às 6 da tarde, no Auditório 4 da Mystic Fair, é, Mystic Fair São Paulo, a maior feira esotérica do mundo, eu vou estar lá com a palestra, os 22 arcanos maiores do tarot, representados por 22 grandes sucessos da música popular brasileira, é você aprendendo o tarot por música, que tal? Legal? É, Mystic Fair, dia 1º de novembro, no Auditório 4, 6 da tarde. Anjos e Arcanos, 3868-3302, 3868-3302. Esta é a Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. A técnica e os telefones está sob responsabilidade do Donizete Mariano e ao lado dele, o Jean Lorusso, 10 da Mundial. Aqui, a gente atende você agora, Vibe. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Quem é? É Maria. De onde? É São Bernardo do Campo. Querida Maria, São Bernardo, seja bem-vinda, pergunte às cartas ciganas, nenê. Ô, Marcelo, eu queria saber sobre o nosso negócio, que anda muito devagar. Você faz o que, Maria? É produtos químicos. A vida profissional da Maria Ângela anda truncada. Os negócios vão passar por um período melhor? Agora, favoráveis ou desfavoráveis as previsões para a Maria de São Bernardo do Campo no que concerne ao trabalho. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo bom, Angela. Seja bem-vinda. Obrigada. Foi um prazer. Eu consegui ligar para vocês. Eu já falei com você uma vez. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. E isso nos deixa muito felizes, viu? De a gente poder ajudar aí, né? Todos vocês. Eu queria muito essa ajuda. É que a gente está para mudar também de onde a gente está, né? Certo. Então, eu falei com você, Angela, o ano passado. Certo. Mas eu vou falar com você outra vez. Claro, não vai faltar oportunidade. Então, vamos ver aí, então, o futuro dessa empresa, o futuro profissional dos negócios de vocês, como vai ficar. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Meio. Meio do leque. Vamos ver isso. Como as coisas ficam para os próximos meses. Uma situação de reestruturação, viu, Maria? Boas notícias para vocês. Então, sim. Espiritualmente, não vejo nenhuma interferência. Não vejo nenhum problema. Pode ficar tranquila. Claro que é sempre importante você deixar o ambiente harmonioso, né? Na questão energética. Então, sempre que possível, acender um defumador, fazer uma limpeza energética, de repente, com alfazema, com anil, alguma coisa nesse sentido é importante. Mas não que seja algo de ordem espiritual que vem trazendo esses problemas, tá, Maria? O que as cartas me mostram claramente é que é uma fase. É um momento realmente difícil, mas que vem mudanças por aí, tá? E, ô, Angela, essa mudança vai dar certo? Sim, com certeza. Porque é exatamente isso que as cartas me mostram. A partir dessa mudança, a coisa tende a deslanchar. Ah, que legal. Entendeu? Então, os caminhos estão abertos para essa mudança e é através disso que aí, sim, vai retomar, né, o crescimento e a expansão dos negócios, tá bom? Tá, tá. Então, pode ficar tranquila. Vai fazer o Salmo 59, tá, Maria? 59, né? Isso, o Salmo 59. Tá. Tá bom, meu amor? Tá bom, Angela. Beijo, viu? Olha, você nem sabe como eu fiquei contente de ligar e já consegui falar. Que bom. Fico muito feliz e... Nunca tinha conseguido no rádio. Que legal, que legal. Muito obrigada pelo seu carinho de coração, viu? E vou ligar lá para eu poder falar com outras coisas com você, entendeu? Claro, vai ser um prazer recebê-la. Tá bom, então. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Muito obrigada. Vocês ficam com Deus, tá bom? Amém, amém. Que Deus acompanhe vocês. Amém a todos nós. Muito carinho, muita emoção, Maria. Muito obrigado. Ficou movido aí com a sua participação. Obrigado mesmo. Força, coragem e fé. Ô, coração! Vamos correr, vamos lutar. Vamos vencer, vamos brindar a vida. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Quem é? Elisa. Elisa? Isso. Elisa, de onde? De Jundiaí, Marcelo. Elisa, Jundiaí. Pergunte as cartas ciganas, querida. Marcelo, é o seguinte, eu tenho uma casa alugada em São Paulo, para uma associação, né? Sim. E agora deu, não sei o que que teve lá, recebi um comunicado para mim, que vai mudar de gestão, né? E eu gostaria de saber das cartas, né? Se vai dar certo esse outro pessoal que vai entrar, se é pessoa legal, se é pessoa do bem, né? Porque hoje em dia, quando se trata de dinheiro, é um problema grave, né? É, mas então, deixa eu entender, vai mudar tudo ou só a gestão do lugar? Você continua arrendando para essa empresa, mas a empresa muda a chefia? Sim. Ou não, vai alterar tudo? Vai alterar contrato, vai alterar tudo? Sim, sim, Marcelo, sim. Sim, como? Altera tudo ou só muda lá? Altera tudo, altera tudo, é. Altera tudo. Ângela, renovação no inquilinato aí da nossa Elisa. É, esse inquilino novo que entra, essa nova gestão, essa renovação, essa nova assinatura de papéis, documentos e contratos será positiva, estará favorável, o que vem para ela, que é a parte financeira com o recebimento de renda, de aluguel. Vamos lá, Angela. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja muito bem-vinda, Elisa. Vamos ver isso. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Vamos lá, eu vou no meio. Meio do leque, vamos ver isso. Vamos ver aí. Então, Elisa, é importante falar da questão do plano espiritual, né? Porque é sempre, eu abordo aqui a primeira carta, e a carta que sai para o seu espiritual não está legal, tá? Ai, meu Deus. Pois é, Elisa. Então, é hora de você buscar ajuda, é hora de você se fortalecer no plano da espiritualidade para que não venha desencadear maiores problemas, ok? Então, a carta que sai é a lua no seu plano espiritual, que identifica problemas, interferências, uma energia muito densa, muito pesada. Então, seria importante a gente olhar para essa questão mais de perto, para o seu plano espiritual, tá? E aí, buscar uma ajuda, buscar um tratamento. Em questão a esse novo inquilino, você terá alguns aborrecimentos, viu, minha amiga? Infelizmente, as cartas mostram alguns problemas, algumas contrariedades. É muito importante, de suma importância, Elisa, deixar tudo muito documentado, tá? Então, colocar ali todas as cláusulas no contrato, tudo bonitinho, tudo claro, para não haver dúvidas lá na frente. Ou ficar o dito pelo não dito. Talvez um advogado seja necessário agora? Também, Marcelo, inclusive. A carta do chicote, Elisa, é uma carta que identifica problemas, que identifica aborrecimentos e contrariedades com esse novo inquilino. Então, por isso que as cartas pedem para você ficar atenta, esperta e alerta, ok? Tem mais alguém cuidando dessa questão ou é só você? Então, porque, no caso, é assim, né? A casa é alugada para a prefeitura, na verdade, né? A associação entra, né, com a prefeitura e passa a verba, e a verba é passada para a gente, que é o proprietário, essas coisas assim, entendeu? Sim, entendi. Bom, mas a dica das cartas é essa, deixar tudo muito preto no branco para não ficar dúvidas lá na frente. Mas, infelizmente, vai vir algum tipo de aborrecimento por aí, viu, Elisa? Ah, meu Deus, a segunda vez, sempre tem, né? Onde tem dinheiro, tem problema, né? É, infelizmente, minha amiga. O pessoal de prefeitura, de governo, é só pela misericórdia do Senhor, meu Deus. É, você vai fazer o Salmo 60, tá, Elisa? Para dar uma amenizada nessa situação. Ô, Angela, não querendo abusar de você, minha querida, o que eu devo fazer para mim, a Xim, está fazendo para arrumar o meu espiritual? Tem que estar indo receber algum passe, alguma coisa? O que você me indica, minha amiga? Elisa, no seu caso, especificamente, você está precisando de um ritual de limpeza, tá? Só um passe, por exemplo, vai te ajudar, vai eliminar um pouquinho, mas não vai resolver o problema ao fundo, entendeu? Então, no seu caso, pelo que as cartas me mostrou, você vai precisar de um acompanhamento espiritual, um tratamento mais específico, tá? Então, lá no meu consultório, quando os meus clientes passam lá e é identificado algum problema nesse caso, aí, sim, eu indico o tratamento certo. Então, aí é onde eu vou trabalhar com os orixás, com os caboclos, para direcionar a energia negativa para uma energia positiva, para fazer esse trabalho de transmutação, tá? Então, se você puder estar indo me procurar, aí lá a gente vai conversar melhor e eu vou te indicar direitinho o tratamento. Tá certo. Tá bom, meu amor? Mas faz esse saldo que já vai te ajudar bastante, viu? Tá bom. Um beijo para você. Fica com Deus, tudo de bom. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau. Elisa, ajude aí aquele abraço. Anjos e Arcanos, Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Telefones do ouvinte Vibe, 3171-0221, 3262-4490. Anjos e Arcanos, que os anjos te abençoem, coração. E os Arcanos, hoje aqui, das Cartas Ciganas, te dê toda a orientação. Liga para cá. Linhas do ouvinte Vibe, 3171-0221, 3262-4490. Quem quer agendar consulta com a Ângela, consulta particular, seja presencialmente no nosso consultório, seja por telefone do Conforto de Solar ou Empresa, liga. 0, operadora 11, São Paulo, Brasil, 3868-3302. 3868-3302. Facebook, temos Anjos e Arcanos. O programa está sendo transmitido lá e também pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial. O nosso Facebook, Anjos e Arcanos. E o Instagram, também, Anjos e Arcanos Instagram. Marcelo Tarólogo, tamo junto. Alô, boa tarde. 5 e 16, alô. Não vem pra cá, Donizete. Cadê, Donizete Mariana, a nossa audiência, querida? Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Quem fala? Obrigada, Maria. De onde, Maria? De Laranjeiras, Caieiras. Como é que é? Onde fica Laranjeiras? Em Caieiras. Caieiras. Ô, Maria, pergunte as cartas ciganas. É pro meu filho. Pode ser, sem problema. Como é que chama seu filho? Rafael Machado. E o que acontece com o Rafa? Eu quero saber se ele vai conseguir um estágio ainda por esse ano. Ele se formou em que, Nenê? Ele tá cursando turismo no terceiro ano já, mas ele não tá conseguindo um estágio. Ângelo, Rafael, tá com dificuldades pra esse estágio. Tem que estudar mais um pouco e chegar mais gabaritado pra fazer o estágio aí, as oportunidades vão se abrir? Ou não, insiste em buscar o estágio, porque também vai aliar a prática, a teoria, a teoria na faculdade, a prática no campo de hortelaria, de viagem, enfim, dentro daquilo que ele tá se propondo a fazer. Bom momento pro Rafael, um semestre de melhoras. E aí, o que vem pro Rafael, o filhão da nossa Maria de Caieiras. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos lá. Qual caminho você escolhe pro Rafa? Direita, esquerda ou meio do leque? Meio. Meio. Futuro do Rafael, nessa questão aí, se ele vai conseguir um estágio? Com certeza, ele consegue um estágio, tá? Então, dentro desses próximos três meses, ou seja, novembro, novembro, dezembro e janeiro. Entrando em dois mil e vinte e vai pra além, né? Vai até lá abril, seis meses e tal. Exatamente, Marcelo, mas o que é... Dentro do primeiro trimestre? Exatamente, que dentro desse primeiro trimestre, Maria, terá novidades pro Rafa, tá? Então, ele consegue finalizar essa crise, ele consegue transcender e sim, ele vai conseguir uma colocação legal aí em um estágio, tá? Em questão ao estudo, Maria, sim, sempre é bom ele estar antenado, é sempre bom ele estar buscando se aperfeiçoar, buscar o conhecimento dentro da área dele, né? Pra quando chegar lá no estágio, mostrar que realmente ele está preparado pra isso, tá? Então, isso é fundamental. Mas eu não vejo que seja falta do estudo. Digamos que é uma falta de oportunidade, é diferente, tá? Mas essa oportunidade vai surgir pro Rafael. Eu vejo ele aí ingressando nessa área e tendo bastante sucesso, tá? Lógico que é um processo longo até ele chegar ser o profissional da área. Mas já no estágio, ele consegue desempenhar bem o trabalho dele. Vai fazer o Salmo 80 pro Rafa. Se ele não fizer, Maria, faça você por ele, ok? Tá bom. É isso aí, meu amor. Um beijo no seu coração. Tudo de bom. Beijo, Maria. Curta, siga, assista, compartilhe. Anjos e Arcanos no Facebook. Pra agendar consultas, cursos de tarô ou rituais. Ligue. Central de informações e marcações de consultas Anjos e Arcanos. Ajuda espiritual, ajuda mesmo. 3868-3302, 3868-3302. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Eu sou a Cintia. De onde, Cintia? De Santo André. Cintia, Santo André. E aí, querida? Eu estou saindo de um relacionamento conjugal de 20 anos, com uma filhinha de dois anos e meia. E estou um pouco perdida sobre o que aconteceu, se é isso mesmo, se há uma possibilidade de reatar-nos, se isso vai mudar. A Cintia vem no processo de separação. O coração está pesado. A fase aí é bem complicada. É isso mesmo, Ângela? É pra separar, seguir adiante? A história terminou? Não dá pra salvar? Salva-se o que pode ser feito, o espiritual do casal? Cintia, Santo André, a Ângela vai te ajudar, sim. Boa tarde, Cintia. Tudo bem? Boa tarde, Ângela. Eu estou caminhando. Vamos lá, vamos ver isso. Você quer falar o nome dele ou prefere manter no anonimato? Eu não preciso ser complexo, né? Não, só o primeiro nome. É o André. André. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Eu escolho direita. Vamos ver, então, o futuro do casal. É, minha amiga, muitas coisas ainda irão acontecer, tá? Bom, vamos partir do princípio aí, o plano espiritual. É, houve, viu, Cintia, algumas interferências de ordens espirituais para o casal, tá? Essa crise foi causada? Vamos dizer que 50%, não vamos atribuir... 100%. 100%, tá, Cintia? Pra determinar que foi uma cumba que fez o casal se separar. Não, mas foi um empurrãozinho, né? Eita. Gerou um empurrãozinho, você entendeu, Cintia? Perdeu o pé do frango. Então, o que que acontece? No plano espiritual, tá sendo identificado algum tipo de interferência. Essa interferência pode ser desde uma inveja muito densa, muito pesada, alguém emanando um pensamento muito ruim pra vocês, tá? E é onde gerou esse tipo de carga, esse tipo de energia. Ele já vinha num processo de desgaste, tá? É o que eu vejo o André vindo aí num processo de desgaste e precisando, digamos assim, de dar um tempo, tá? Então, é isso que as cartas vêm me mostrando. Que ele está agindo por impulso, que ele está agindo de uma forma irracional. Ele vai precisar deste tempo. Então, que seja seis meses, um ano, dois anos ou até um pouquinho mais, pra que ele possa perceber e notar aí o quanto você e a nenê é importante na vida dele e, a partir daí, haver uma reconciliação. Mas é como eu estou te falando, viu, Cintia? É um processo longo, é um processo lento, é um processo que você terá que ter muita, muita paciência mesmo, tá? E por quê? Porque aqui não mostra que acabou, que é o fim de um ciclo. Simplesmente sinaliza essa questão dele de estar agindo por impulso. Porque, vamos falar que 90% dessa ruptura, dessa separação, partiu dele. Se eu estiver errada, você me corrija, mas é o que as cartas me mostram. É isso mesmo. Partiu dele essa vontade de separação por conta desse desgaste. Entendeu, amiga? Então, ele vai precisar passar por algumas coisas, até no sentido de aprendizado, pra depois, sim, ele voltar atrás e valorizar o casamento, a união e a estrutura. Entendeu? Entendi, sim. É complicado, mas tem jeito. Lá na frente tem jeito. Tá bem, querida. Tá bom? Ó, você vai fazer o Salmo 107. Tá bem. Tá? 107 todos os dias, pra fortalecimento aí dos dois, certo? Tá bom. Precisando de qualquer coisa, estou à sua disposição. Um beijo pra você. Um grande beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, querida. Amém. Assim seja. Obrigado, obrigado. Faça parte da nossa família facebookiana no Facebook. Anjos e Arcanos. Curta, siga, assista, compartilhe. Previsão do meu tarô pro seu signo. Tá lá. Previsão válida até domingo. Dá tempo. Anjos e Arcanos no Facebook. Consultas, cursos de tarô, rituais, ligue 3868-3302. 3868-3302. Lembrando que os atendimentos são por telefone ou presenciais. Você escolhe a melhor forma de receber a sua consulta, a sua orientação. 3868-3302 com a Viviana e nossa secretária. Tem pra mais um atendimento? Vamos dar mais um atendimento. Alô, boa tarde. Boa tarde, é a Márcia. De onde? Oi. De onde você fala, nenê? Santo Amaro. Pode perguntar pro tarô, pras cartas ciganas, querida. Eu quero saber se eu tenho chance com um rapaz chamado Alexandre. Ângela, a Márcia, no amor, tem chances com o Alexandre? Os caminhos estão abertos pra vida sentimental? A espiritualidade abençoa esta união? E aí, Ângela, ajuda ela. Vai, Ângela. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Direita. Direita. Vamos ver isso, então. O futuro, ou se há chances, né? Sim, você tá bem espiritualmente, tá? Existe um equilíbrio. Lógico que é importante a gente fazer a nossa parte no plano da espiritualidade. É importante você entender que o tempo dele é um e o seu é outro, viu, Márcia? Então, isso é fundamental, você respeitar o time dele. Mas, sim, tem chances de partir aí pra um romance, pra uma paquera, pra um envolvimento afetivo, tá? Caminhos abertos. Agora, é deixar as coisas fluírem de uma forma natural, viu, Márcia? Salmo 21, Márcia. 21 pra abrir caminhos, coroar na vida sentimental. Um beijo, Marcinha. Tudo de ótimo. Anjos e Arcanos vai ficando por aqui. Agradecendo ao Donizete Mariano, ao Jean Lourusso, a você, pelo carinho, audiência e participações. O meu muito obrigado. Força, alegria, fé. Feliz quinta-feira. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Amanhã, sexta-feira, nosso encontro marcado às quatro da tarde. Ângela? Eu agradeço a todos os que participaram. Agradeço a todos os nossos ouvintes. É isso aí. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijos. Beijos.